E aí, pessoal, todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De última hora, uma notícia que chegou aí e pegou todos de surpresa, aonde no SBT tem uma grande perda hoje pela manhã. Antes de mais nada, antes da gente dar todos os detalhes sobre essa notícia, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e também deixem o seu like, ele é muito importante. E também no final do vídeo aí, comentem, tá bom? Eu sou Washington, Lisboa, e sem perder tempo, vamos direto para a notícia, aonde segundo um comunicado do SBT, uma atriz, acabou de partir e tinha 74 anos de idade e estava internada desde o dia 3 de agosto para um tratamento na vesícula biliar. Foi durante a internação que ela descobriu um câncer. A atriz fez diversas participações no humorístico de A Praça é Nossa, tendo aparecido no programa pela última vez, há cerca de duas semanas. De acordo com o comunicado, ela era muito querida pelos amigos do programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa. O SBT presta solidariedade aos seus familiares, ao seu marido Ernesto e amigos dela também, desejando que Deus os conforte nesse momento difícil. Já nas redes sociais, a atriz, Érica Carvalho, que se despediu da amiga ao postar uma selfie com ela, já no hospital, revelando ter sido a última foto que elas tiraram juntas. O corpo dessa atriz será cremado na cidade de Diadema. Olha só, a notícia é triste e lamentável. A atriz que estamos falando aqui é Thierry Clositzel, atriz conhecida por participar dos quadros Câmeras Escondidas e Os Velhinhos Se Divertem no programa Silvio Santos, que morreu nessa terça-feira, dia 17, vítima do câncer no pâncreas. Olha só, galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, sou Washington Lisboa, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.